É isso aí ó, eu Marcelão, primeira conquista aqui na pedra, sei lá eu o nome da pedra, não tem o nome de pedra ainda, depois a gente decide o nome da pedra, e vamos para, eu vou repetir, o Marcelo já repetiu, vamos repetir a primeira conquista aqui, lugar muito legal, um dia está um forno, vai ser um campo escola, é, deve fazer um campo escola aqui, umas vias mais fáceis, a gente achou que ia ficar fácil, mas não ficou tão fácil, mas ficou legal, é isso que importa, tem que ficar legal, senão não tem graça. Ele é point, eu já, não é point. Não, ainda está, vai filmar ainda? Está filmando. Está filmando. Corta. Fala para a câmera então, porra. Corta a corda agora. Bora, bora. Ele falou que vai fazer solando. Mentira, ele é mó kiwizão, cara. Kiwi é o Jefferson. Valeu. Fio, vamos lá, vamos repetir a... Espera aí, segue pronto, segue pronto. Está na minha, beleza. Nossa. Vamos lá. A saída aqui, ficou meio esquisito, hein, cara. Que porra, ficou delicado. É, mas tem pé, cara. Tem, tem pé, sei disso. Eu entrei a direita, para não ficar confortável. Malto no seu joelho, tem uma... É, tem. É, fica escondidinha. Daqui de cima não dá para ver direito, cara. Não, é, porra. Ficou mais. Não dá para ir. Fica até mais tranquilo. É, mas não... Mais ou menos, viu. Não diria, a Dilma em termos. Entendeu o perrengue que eu estava passando aqui, cara? Eu estava com medo de botar o clipe nessa porra aqui, velho. Isso aqui está tudo meio para quebrar ainda. Não, mas tem muita coisa que quer quebrar ainda. Cheio, cheio disso. Ainda mais que está aqui, tipo... Maria Antônia, que é a grafela. Vai quebrar. Legal essa passagem aqui. Parece que não dá vontade com essa laca aí, não. Não, essa aqui é... Essa laca não quebra, não, cara. Não, mas olha para cima. Você vê que eu cheguei uma pedra fora. Ah, sim. Cara, ficou delicada, vi. Ficou legal, velho. Ah, já vi. Então, essa parte não está com a esquerda. E essa aqui não tem. É, você vai ficar não. Ah, eu vou. Vamos ver o que vai dar. É, essas laca vão quebrar uma hora, velho. Não. Não sei o nome ainda, mas daqui a pouco a gente dá o nome para a via. Quarto Sup? Quartinho, velho. Quarto, Quarto Sup, talvez. Ficou legal a via. Mas é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.